Olá, quer ficar por dentro das principais novidades da CN? Acompanhe o CN News. Vamos celebrar juntos o nascimento do nosso Salvador. O culto de Natal vai acontecer no dia 24, às 20h, no Campo Cia. Participe! Que tal passar os primeiros momentos de 2021 na presença de Deus? O culto da virada vai acontecer no dia 31 de dezembro, em duas sessões. Uma às 20h e outra às 22h, no CN Ipca Hall. Mas atenção, as vagas são limitadas. As inscrições para o culto de Natal e culto da virada você encontra no CN App. E o Natal está chegando e essa semana vamos celebrar uma das datas mais importantes do nosso calendário. Pensando nisso, criamos para você um conteúdo baseado nos personagens bíblicos que fizeram parte deste episódio. Acompanhe no Instagram da CN. Assine o CN News e receba em primeira mão as principais novidades da Comunidade das Nações. Até mais!